Oh, bebê! Maldade, paixão sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor quando vi você, vida em meus braços Não consigo esquecer, esta emoção De uma vez, vem se entregar, meu coração A paixão não sei fugir, meu amor, vai ser nosso homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Valeu nosso amor, valeu Quando a gente fez, na primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, paixão sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor quando vi você, vida em meus braços Não consigo esquecer, esta emoção De uma vez, vem se entregar, seu coração Paixão não sei fugir, meu amor, vai ser nosso homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Nosso amorinho, amor, vai ser nosso homem Envelheceu, tá resmungando pelos cantos, já tô com vergonha de nós, vejo a cara que estão nos olhando, sentindo pena de um casal que já foi tão bonito, não consegue mais andar sozinho, e a bengala é o costume entre os dois, não vá dizer que eu não falei depois, envelheceu, perdeu os movimentos, agora cê já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua, nosso amor tá vegetando, dando trabalho pro povo, nem pintando os cabelos brancos, ele envelheceu, perdeu os movimentos, agora cê já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua, nosso amor tá vegetando, dando trabalho pro povo, nem pintando os cabelos brancos, ele fica novo. Sentindo pena de um casal que já foi tão bonito, não consegue mais andar sozinho, e a bengala é o costume entre os dois, não vá dizer que eu não falei depois, envelheceu, perdeu os movimentos, agora cê já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua, nosso amor tá vegetando, dando trabalho pro povo, nem pintando os cabelos brancos, ele envelheceu, perdeu os movimentos, agora cê já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua, nosso amor tá vegetando, dando trabalho pro povo, nem pintando os cabelos brancos, ele envelheceu, envelheceu, envelheceu. Debrucei no balcão parcialmente alcoolizado, descansei o meu coração apoiado ao concreto gelar, pedindo pulgação completar, me afogando no choro, a saudade não quer mais parar, eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar, com seu HB20 2015, completão com ar condicionado e direção, perdoe seu homem triste, que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama, com seu HB20 2015, completão com ar condicionado e direção, perdoe seu homem triste, que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama, ai, arranja, vira pra sua cama, papai, não é a gordinha mais gostosa do país, não, a gravetinha mais gostosa do país, ai! Perdido pulgação completar, me afogando no choro, a saudade não quer mais parar, eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar, com seu HB20 2015, completão com ar condicionado e direção, perdoe seu homem triste, que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama, com seu HB20 2015, completão com ar condicionado e direção, perdoe seu homem triste, que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama, com seu HB20 2015, completo com ar condicionado e direção, perdoe seu homem triste, que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama, me leva pra sua cama, Eleva, bebê Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Ponto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já saber do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Que me leve pela vida ao coração Como verso pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa seu sonho Pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação Simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Sempre acabo me envolvendo com você Toda vez que volto Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, eu amo, amo você Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim Se afaste de mim Meu amor Antes que eu Antes que eu me afaste de você Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim Uma rosa tão bonita dentro de uma garrafa E morreu embriagada Sozinha na madrugada Era moça de família Meu amor da adolescência A mulher que eu queria dar Mais pura inocência Hoje ela é mais uma Entre tantas por aí Que procura na bebida Um motivo pra sorrir Trocou a felicidade Pelas falsas amizades Parece que só agora Caio na realidade E hoje ela bebe mais um gole Sentada na calçada da minha casa Menina que era tão delicada Todos a chamam rosa embriagada E hoje ela bate em meu portão Chorando com a maquiagem bordada Cansada dessa vida bagunçada E fora pra ter meu amor de volta Hoje ela é mais uma Entre tantas por aí Que procura na bebida Que procura na bebida Que procura na bebida Um motivo pra sorrir Trocou a felicidade Pelas falsas amizades Parece que só agora Caiu na realidade E hoje ela bebe mais um gole E hoje ela bebe mais um gole Sentada na calçada da minha casa Menina que era tão delicada Menina que era tão delicada Todos a chamam rosa embriagada E hoje ela bate em meu portão Chorando com a maquiagem bordada Chorando com a maquiagem bordada Gozada dessa vida bagunçada Embora pra ter meu amor de volta A CIDADE NO BRASIL 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 Só que amado é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15, vira e sai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o terço da história me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o terço da história me abraçava e não me apedrejava Pra que tanto rancor, ódio demais, é paixão retraída Faz isso não com nós dois Pra que ficar assim? Perdão foi feito pra curar as feridas Esquece tudo e me aceita Eu sei que quando você me vê Seu coração dispara se não me ama mais Fala na minha cara, sei que não acabou Ainda existe amor e ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê, seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara, sei que não acabou Ainda existe amor e ninguém me falou O seu olhar me contou Simão de cima, várias coleguinhas Pra que tanto rancor, ódio demais, é paixão retraída Faz isso não com nós dois Pra que ficar assim? Perdão foi feito pra curar as feridas Esquece tudo e me aceita Eu sei que Quando você me vê, seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara, sei que não acabou Ainda existe amor e ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê, seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara, sei que não acabou Ainda existe amor e ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê, seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara, sei que não acabou Ainda existe amor e ninguém me falou O seu olhar me contou Quando você me vê, seu coração dispara Se não me ama mais Fala na minha cara, sei que não acabou Ainda existe amor e ninguém me falou O seu olhar me contou Meu amor Pra que tanto rancor Bonito não é nem chegar aos pés Do conto de fadas que a moça sonhou Não foi por querer, foi por convencer De tanto forçar ele se acostumou Não soltou Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra cedeu Ela achou que era amor Ele achou confortável Ficou, não foi por amor Foi aquele domingo De cama vacia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressão da família Foi tudo menos isso que chamam De amor Não teve pedido Nem grata marcada Nem quer casar comigo Nem beijo na estrada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por conveniência Ah, 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 ah Água mole na pedra bateu Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra cedeu Ela achou que era amor Ele achou confortável Ficou, não foi por amor Foi aquele domingo Foi aquele domingo De cama vacia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressão da família Pressão da família Foi tudo menos isso que chamam De amor Não teve pedido Nem grata marcada Nem quer casar comigo Nem beijo na escada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por conveniência Não foi por amor Foi por conveniência Não foi por amor Foi por conveniência Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se for sem avisar Nem deu valor Do que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Se for sofrer Se for sofrer Se apaixonar E alguma doar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Eu amo você Eu amo você Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Sei que vou estar aqui Você fez Você fez Meu coração chorar Se for sem avisar Nem deu valor Do que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Se for querer Se apaixonar E alguma doar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Te perdoa outra vez Esqueço tudo que me fez Por amar por ti Amar demais Pois que ama Fica assim E o amor está em mim Vem trazer de volta A minha paz Se for sonhar Se for sonhar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava juntos Era bonito demais Dos amigos Elogio Torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Pós-término Traumático Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos Elogio Torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Solidão Pós-término Traumático Eita sucesso Menino O país vai parar Essa vai tocar Tempo, tempo De bairro Que? Simone Simari Thierry Ela me bloqueou No WhatsApp Na sua rede social E eu querendo me explicar Que ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Oh, saudade da mãe Das crianças Ela me bloqueou No WhatsApp Na sua rede social E eu querendo me explicar E ela não me dá moral Eu tô tão mal Eu tô tão mal Tava sem alternativa Para ela me ouvir Eu tô tão mal Eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Vou pegar o microfone Do carro do ovo E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone E gritar na sua porta Volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone Do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou incomodar o povo Se ela não me perdoar O carro do ovo Se ela não me perdoar Segura o ritmo Carro do ovo Passando na sua rua A caixinha doi Se ela não me perdoar Se ela não me perdoar Se ela não me perdoa Segura o ritmo Segura o ritmo Muito bom Agora foi Bate palmas aí minha gente Esse é o Brasil! O embaixador! Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando Que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Toma quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha Limpa de saudade De cabeça errada Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Toma quem doer No caso eu Vou indo embora com a minha ficha Limpa de saudade De cabeça errada Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Embaixador Falando de amor Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? É tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Toma quem doer Toma quem doer No caso eu Vou indo embora com a minha ficha Limpa de saudade De cabeça errada De cabeça errada Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer Dispensou O boleto Atrasou E eu fiquei Sem o meu carro O destino Ajudou Eu também Com meu amor No ver compartilhado Que ironia Ele ia Pro mesmo lugar Que eu ia E quem diria Ele mora Das quadras Da minha Ele é lindo Ele é lindo demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele É só sete reais Ele é lindo demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Pra melhorar o Uber Até a casa dele É só sete reais O que eu quero mais A vida fácil De gostar de mim Você viu? Tchara 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 Ela ia Ela ia Pro mesmo lugar Que eu ia E quem diria Ela mora Do as quadras Do as quadras Da minha Ela é linda Demais Gente boa Demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele É só sete reais Ela é linda Demais Gente boa Demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele É só sete reais Ela é linda Ela é linda Gente boa Demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele É só sete reais Ela é linda Demais Gente boa Demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele É só sete reais E o rei Que eu quero mais Essa tá cabelo No meu orçamento Sala não, coleguinha Sim 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 Sobra a personalidade, quando um vai falar, o outro não sabe escutar. Nessa hora o sangue bebe, e o controle a gente pede. Um joga a culpa no outro, e terminamos de novo. Não tem amor que aguenta, isso não tem. A gente tá fazendo mais mal do que bem. Acho que eu não dou certo com ninguém, esse problema se sofre também. Não tem amor que aguenta, isso não tem. A gente tá fazendo mais mal do que bem. Acho que eu não dou certo com ninguém, esse problema se sofre também. Falta paciência e sobra a personalidade. Quando um vai falar, o outro não sabe escutar. Nessa hora o sangue bebe, e o controle a gente pede. Um joga a culpa no outro, e terminamos de novo. Não tem amor que aguenta, isso não tem. A gente tá fazendo mais mal do que bem. Acho que eu não dou certo com ninguém, esse problema se sofre também. Não tem amor que aguenta, isso não tem. A gente tá fazendo mais mal do que bem. Acho que eu não dou certo com ninguém, desse problema se sofre também. Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! Passou da conta agora, chega Está escrita em seu olhar O sentimento quando acaba Coração entondizado Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em nenhum abraço Só eu sei o que eu faço Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em nenhum abraço Só eu sei o que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Tem muito presente de Deus aí? Não sei se eu conto Eu conto Eu conto Não sei se eu falo não Ai meu Deus Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real inverte o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de fiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada O amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Não sei se eu falo não Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real inverte o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de fiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada O amor da sua vida não tem um Vem comigo na palma da mão vocês Canta! Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada Vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada O amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Se joga! Vai! Chama! Vai na pisadinha Ai, simone, simone as galetrinhas Contou! Oooo! Oooo! Boa noite.